. Marmigo! . 0.800. . . . . Marmalhoide foi! . . . . . . Restaurantes Zé Graça Toma suco natural, suco de uva, uma delícia Aqueles vídeos lá, bota OU VILMINHA GENTE Sai de perto do gordinho, tá pegando mal a tua fama com o gordinho Faz mais cu pra gente perder menos pra gano cu Eu Perdi Cu, mano, na moral, meu Esse vídeo que cê fez é Parece a dona Hahahaha Ah, IPC? Bom, cê ganhou o prêmio Webstar